Olá pessoal, eu me chamo Larissa, esse é o meu sinal em Libras. Eu sou professora de Física do Pré-ENEM 2022. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos e estou vestindo a camiseta do Pré-ENEM na cor magenta. Bom, então a gente já vem falando em algumas aulas sobre a temática de ondulatória e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns fenômenos ondulatórios e que por causa desses fenômenos, muitas vezes, a gente consegue então comprovar que algo que muitas vezes não se parece uma onda vai ser uma onda por causa desses fenômenos, certo? Lembrando que vocês podem entrar em contato comigo, vou ficar muito feliz de receber alguma dúvida de vocês. Nesse QR Code vocês conseguem acessar alguns materiais relevantes que eu deixei disponível, certo? Então tá, vamos para nossa aula de hoje. Bom, então para iniciar, como a gente sempre faz, eu trago então uma pergunta para vocês. Como que funciona o sinal Wi-Fi que a gente usa na nossa casa, em diversos outros lugares, né? Por que que às vezes o sinal ele tá bom, às vezes ele tá ruim? O que que explica isso, né? Como que a gente pode melhorar esse sinal do Wi-Fi? Então se a gente entender como que ele funciona, a gente vai ter uma noção bem melhor, né? De como melhorar, né? Na nossa própria casa esse sinal, né? Algumas atitudes a gente pode tomar para que fique melhor o sinal, né? Da nossa internet. Bom, então relembrando da nossa última aula, a gente falou sobre os tipos de onda, sobre as ondas mecânicas, né? Que elas podem ser longitudinais ou transversais, sobre as ondas eletromagnéticas, que vão ser somente transversais, e por último também as ondas de matéria, né? Resumindo, a gente vai dar uma maior atenção para essas duas aqui, né? Onde ondas mecânicas a gente tem as ondas do mar, por exemplo, ou o próprio som, ele é considerado então uma onda mecânica do tipo longitudinal, tá? E nas ondas eletromagnéticas a gente tem vários tipos, né? Mas a principal que a gente vai trabalhar é a luz, então as ondas luminosas, que são do tipo então transversal. Mas na nossa última aula a gente falou rapidamente, né? Sobre esses termos e eu quero retomar um pouquinho com vocês. Então uma onda longitudinal, né? Essas ondas, ambas essas ondas, elas transferem energia, né? No caso aqui desse desenho, da esquerda para a direita. Isso quer dizer, né? Que a onda, ela está vindo para cá, da esquerda para a direita. Porém, a origem do movimento que está gerando essas ondas é diferente. Essa daqui, o movimento que está gerando ela, né? Ele fica fazendo assim, ó, com a mão, certo? Como que, o que que acontece com esse tipo de mola aqui, tá pessoal? Isso aqui é um pouquinho difícil da gente fazer na prática, porque precisa ser com uma mola específica. Então, por exemplo, não é qualquer mola de caderno, por exemplo, ou algum brinquedo que vai ser fácil da gente fazer, né? Tem que ser uma mola com características específicas. Mas se a gente juntar, comprimir essa mola e soltar, ela vai realizar esse movimento de solta e comprime até chegar ao final e muitas vezes ela consegue voltar, né? Só que, claro, esse movimento, ele se dissipa, né? Então, quando ele está voltando, ele acaba ficando um pouquinho mais fraco, né? Pensando na nossa realidade, tá? Esse outro movimento aqui, ele é um pouquinho diferente, porque a origem do movimento, vejam que eu estou com a mesma mola, é a mesma, só que agora eu fico balançando ela para cima e para baixo. É como a gente faz quando vai pular corda, né? A gente balança para cima e para baixo, tá? Então, essa primeira aqui a gente chama de longitudinal, porque tanto a origem do movimento e o movimento da onda vai ser na direção horizontal. E essa de baixo, a gente tem a origem do movimento na vertical, mas a onda, ela ainda vai se propagar na horizontal. Então, ela vai e volta, certo? Então, essa é a principal diferença, né? E aí a gente caracteriza o som como uma onda longitudinal e a luz como uma onda transversal. Claro que existem outros tipos, né? De ondas que a gente pode classificar, mas o som e a luz são os principais que a gente vai estudar, né? E são os principais que a gente vê aí no Enem, né? Como eu já disse, ondas, então, um assunto bem frequente em física no Enem. Bom, aí para mostrar um pouquinho para vocês como é que funciona, né? Essas ondas, o movimento dela de origem, principalmente a onda transversal, porque quando a gente fala em onda em uma corda, é uma onda transversal, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, então, no simulador. Tá. Ó, vejam que aqui nesse simulador, deixa eu mandar um pouquinho brilho aqui, ó, no simulador, a gente tem várias opções aqui, né? Mas a inicial que aparece para a gente, a gente pode mexer essa chave de fenda aqui, ó, manualmente, e ele vai gerar uma onda, ó. Vejam que ela não fica perfeita, né? Porque sou eu aqui que estou mexendo, ó. Vejam que a origem do meu movimento, eu estou movimentando para cima e para baixo, e olha como que a onda se propaga. Ela começa na extremidade esquerda e vai propagando até o final, ó. E vejam que ela volta, ó, parei. Voltou um pouquinho, né? Só que essa onda aqui, ela é uma onda que se dissipa, né? Uma onda que não vai ser o ideal que geralmente a gente usa na física, como a gente já conversou, né? Geralmente a gente usa um movimento harmônico simples, que é aquele perfeito, tá? Aqui a gente pode colocar também para oscilar, ó. Vejam que agora eu tenho algo, uma máquina aqui, né, girando para mim, e aí o movimento fica bem mais perfeito. E a gente está vendo que esse movimento está se dissipando, tá? Aqui também a gente consegue, deixa eu ver, em algum lugar, remover, tá? Essa dissipação aqui, deixa eu ver se é aqui. Não, não é aqui. Olha, vejam se a onda também a gente pode trocar, né? A gente pode colocar ela como infinita, a gente pode colocar ela solta aqui, ó, para a gente ver como é que ela se comporta. E fixa, ó, tem várias coisas que a gente pode fazer no simulador, certo? Essa é uma das opções, deixa eu ver aqui esse pulse para mostrar para vocês. Ó, aqui eu só aperto, ó, e ela vai gerando a onda, certo? É bem legal, aqui embaixo, ó, tem a amplitude, tem a frequência, vocês podem mudar todos esses parâmetros, ó. Aqui a questão que eu falei do amortecedor, eu vou tirar o amortecedor. Vamos ver o que que acontece se eu tiro o amortecedor. Ela, então, se torna uma onda quase que perfeita, né? Ela vai e volta com a mesma intensidade. Vou botar no manual aqui para a gente ver. Ó, fiz a onda, ela voltou igual e vai ficar indo, ó, quase que infinitamente. Vejam que antes, quando eu coloco o amortecimento, ela vai parar em algum momento, né? Porque a gente está trabalhando, então, com o mundo real, certo? Mas nas questões de física, de uma forma para simplificar, a gente costuma, então, trabalhar com essas ondas no formato, num formato mais ideal, né? Vocês também podem, então, acessar esse material através do QR Code, para mexer, enfim. Tem várias opções ali, como eu mostrei para vocês. Bom, para continuar, então, o nosso assunto, né? Frente de onda. É o conjunto... Frente de onda vai ser importante a partir daqui para a gente conseguir caracterizar as ondas de uma forma específica que a gente vai entender e vai olhar para aquilo ali. Isso é uma onda, certo? São vários desenhos que a gente já costuma associar com ondas, mas a gente vai entender por que esses desenhos são feitos assim, tá? Então, é o conjunto de pontos que possuem a mesma fase em um movimento ondulatório. Esse conceito é importante porque, em geral, é mais fácil descrever a propagação de uma onda considerando somente a frente de onda, tá? Então, vejam, aqui a gente tem uma onda unidimensional. O que é isso, né? Uma direção, uma dimensão, certo? Então, essa onda é como se fosse... A gente está olhando somente em uma dimensão para ela, tá? Então, ela não é uma onda do mar, por exemplo. A gente vê ela em três dimensões, certo? Aqui é um exemplo, tá? Bom, então, coloquei um eixo aqui e eu vou marcar alguns pontos importantes dessa onda. Como a gente já viu, então, os pontos altos a gente chama de crista e os pontos baixos a gente chama de vale. Então, eu marquei crista 1, crista 2, vale 1 e vale 2. E aí eu vejo que essa diferença aqui, esse espaço daqui até aqui a gente chama de comprimento de onda, que é o nosso lâmbida, que a gente viu nas últimas aulas. E aqui embaixo também, o lâmbida pode ser deslocado, então, para outros lugares. Mas a gente considera, então, a distância entre uma crista e outra crista ou de um vale a outro vale. Mas essa marcação pode estar em outros lugares, tá? Isso não tem problema, mas a gente tem que considerar que para determinar esse valor, a gente pode usar tanto a crista quanto o vale. Bom, então, em ondas unidimensionais, como que a gente representa elas? Nessas ondas, é possível determinar a direção da propagação da perturbação em uma coordenada. Então, a gente pode usar, como vocês veem em matemática, ou um X, ou um Y, ou um Z. Uma coordenada só vai ser suficiente. Por exemplo, as ondas que se propagam em uma corda, é possível descrever, então, somente com um eixo orientado. Nesse caso, as frentes de ondas são pontos. E que pontos a gente vai usar para a frente de ondas? Justamente esses pontos que a gente marcou aqui antes, tá? E geralmente a gente usa as cristas como pontos da frente de onda. E outra coisa importante, sempre tem que ser de uma crista à próxima. Não pode ser de uma crista e eu pular uma, duas, três. É a próxima crista que eu tenho que marcar. É sempre essa, eu tenho que considerar o comprimento de onda para fazer essa marcação. Então, se a gente vai fazer, dizer quais são as frentes de onda dessa onda que a gente desenhou antes, vai ser somente esses dois pontos aqui. Claro que essa onda, ela pode ser muito maior e eu poderia colocar mais pontos aqui para ir marcando essa onda. Mas, o importante é a gente saber que aqui a gente vai marcar somente pontos. Mas elas podem ser, então, bidimensionais. Nesse tipo, então, de propagação, a gente vai precisar de dois eixos, certo? Para orientar. E um bom exemplo são, então, a superfície de um lago. Quando jogamos uma pedra. Ou uma bacia, né? A gente pode fazer em casa também. Então, elas vão se propagar por essa água, gerando essa perturbação circular. E as frentes de onda, então, vão se representar de formas circulares, como a gente pode ver nas imagens. Aqui a gente consegue ver a representação da frente de onda. E aqui como que seria essa onda na realidade. Do ladinho, a gente tem a imagem, então, como se fosse uma pedrinha caindo na água. A gente vê, então, esse movimento circular das ondas. E a gente pode representar, então, como um ponto, que é a fonte. E ao redor, então, a gente faz várias frentes de onda. Ela pode ser infinitas. Aqui a gente poderia ter feito mais. Mas, geralmente, a gente faz só algumas que é para representar essa onda. Então, a frente de onda nos ajuda a entender qual é o tipo de onda que a gente está trabalhando. E cada risquinho desse, cada círculo, representa, então, a questão da crista, dessa onda. Então, a cada círculo, a gente vai ter uma crista. Que são esses círculos aqui que a gente vê, né? Mais altos. Ou mais baixos, né? Também. Além disso, a gente tem as ondas tridimensionais. A gente falou da unidimensional, da bidimensional e agora tridimensional. Então, por exemplo, a buzina de um carro provoca, então, uma perturbação em forma de uma onda esférica. O nosso sinal Wi-Fi, ele também é em forma de uma onda esférica. Então, como que a gente faz? A gente tem um ponto inicial, somente um ponto, e ao redor desse ponto, então, a gente vai ter várias esferas, como se fosse essa propagação, que vai perdendo a intensidade, obviamente, com a distância, certo? Mas, então, ela vai de forma esférica em relação a esse ponto. E a gente pode, quando a gente está falando de uma forma pontual, uma geração pontual. Mas, conforme a distância, enfim, que vai passando, a gente pode começar a representar assim, porque ela começa a ficar cada vez mais plana. Um exemplo seria as nossas ondas do mar, né? A gente pode representar dessa forma aqui, porque ela é quase plana, né, gente? Não vamos exagerar, né? Mas ela já tem um formato um pouco mais retinho do que outras ondas, certo? E aqui seria, né, um pedaço da propagação de uma onda, então, que tem um formato pontual que vai se tornar esférica. E aí a gente chama, né, frente de onda plana e frente de onda esférica. Bom, para continuar, então, a gente vai falar, né, começar a falar dos fenômenos. E um deles a gente pode, né, falar, para começar a falar sobre eles, a gente precisa entender o princípio de Huygens. É um nome um pouquinho complicado para a gente, mas vamos lá. Então, quem foi Christian Huygens? Para a gente entender, falar sobre algo que ele disse, né, o princípio dele, a gente pode também entender um pouco da trajetória dele. Ele foi um matemático, um físico, um astrônomo holandês, né, que patenteou, então, o primeiro relógio de pêndulo. Ele produziu potentes lentes capazes de detectar uma das luas de Saturno e desenvolveu, então, trabalhos relacionados à teoria ondulatória da luz, que é, logo mais, a gente vai ver mais sobre a luz, né, e sobre as teorias, né, presente e relacionadas a ela. Então, o princípio de Huygens. Cada ponto de uma frente de onda. Então, ó, vejam, aqui eu tenho uma frente de onda, né, uma representação dessa onda e aqui eu tenho frentes de onda, né, são várias, tá? Aqui, aqui, aqui. Então, aqui eu tenho um ponto inicial, né, dessa frente de onda e aqui eu tenho vários pontos, tá? Ao redor. Então, cada ponto de frente de onda comporta-se e pode ser considerado como uma nova fonte de ondas secundárias que se propaga em todas as direções, mantendo as mesmas características da onda inicial. A linha ou superfície que tangencia todas as ondas secundárias produzidas representa a frente de onda no instante posterior. Bom, o que eu estou querendo dizer aqui? A gente tem, então, um ponto central, que é a nossa fonte primária desse movimento e aí eu desenhei a minha primeira frente de onda. Nessa frente de onda eu posso marcar outros pontos. E desses pontos, então, eu vou estar gerando ondas secundárias, outras ondas, certo? E aqui eu vejo, então, a projeção, né, no desenho fica bem suave para não poluir muito, né, para a gente não ficar fazendo vários círculos aqui ao redor. A gente tem só um pedaço aqui, ó, da onda, como que ela fica. Tá vendo? Fica um pouquinho circular aqui. E aí, claro, esses pontos que estão chegando aqui geram mais pontos, ó, iniciais de movimento. Então, aqui eu marquei outros pontos. E isso vai continuar, ó, vejam na última frente de onda que foi desenhado, né? Ela tem, de novo, os movimentos circulares aqui, né, e os pontos iniciais, esse movimento continua, tá? Aqui a gente só desenhou três frentes de onda, mas ele vai continuar, certo? Então, é isso que quer dizer o princípio de Heinz. Esse movimento, ele vai continuar, de uma certa forma, como se fosse, então, gerando pontos secundários de terciários, enfim, dessa onda. A única coisa que acontece é que, na vida real, a gente vai ter, então, uma dissipação, um amortecimento dessas ondas e elas vão começar a ficar cada vez mais suaves. Isso está relacionado, então, com a intensidade dessas ondas. Bom, então, o princípio de Heinz, ele vai ser importante para a gente entender alguns fenômenos, né? E um deles é a reflexão de ondas. Vai ocorrer, então, essa reflexão sempre que uma onda atingir determinada superfície e voltar a se propagar no meio de origem, certo? Então, aqui, o que aconteceu? O desenho que foi feito, certo? A gente tem uma onda, ela está vindo nessa direção, por isso que a gente tem esse risco aqui, certo? Nesse sentido diagonal aqui, tá? Mas, ó, onda incidente. E aqui, o que são esses riscos aqui contrários? São as frentes de onda. Então, é uma representação para dizer que essa onda, então, está se propagando dessa forma. Até chegar a um obstáculo e retornar. Ó, vejam que a flechinha agora está apontando para fora. onda, então, ela está saindo, ó. A onda, ela bateu e refletiu. Então, a onda incidente e a onda refletida. É a mesma onda, né? Só que ela foi refletida. E vejam que esse ângulo aqui, ele é igual. E isso está relacionado, então, com as leis, né? Que a gente tem de reflexão, tá? Onde, justamente, na segunda lei da reflexão, a gente vai ter que o ângulo da onda incidente é igual ao ângulo da onda refletida, tá? E a primeira lei, então, está relacionada que a onda incidente, a onda refletida e a reta normal, que é esse risco no meio, certo? Ali dos ângulos, a gente chama de reta normal, estão no mesmo plano. Isso quer dizer, né? Como se fossem X e Y, elas são coplanares. E aqui embaixo, a gente tem, então, outro desenho, né? Mostra como se fosse uma onda circular, né? Com um formato mais circular, porque aqui em cima é uma onda mais reta, né? Como que ela vai ser refletida? Então, ela bate e volta. Mesma coisa, tá? Ela vai bater, então, em algum obstáculo. E a gente vai ver que isso aqui está muito relacionado com a questão dos espelhos, quando a gente for falar de luz. Bom, refração de ondas. Também um fenômeno bem importante e que a gente vai ver é aplicado, principalmente a luz, né? Ocorre, então, a refração, quando a onda muda seu meio de propagação. Então, por exemplo, a luz do Sol, ela vem das estrelas, né? Vem lá da estrela, da nossa estrela Sol, certo? E atravessa o vácuo. Então, lá no vácuo, né? Não existe quase nada, existem algumas partículas. Enfim, a gente sabe que o vácuo não é perfeito. Mas ela vai sofrer refração quando entra na nossa atmosfera. Porque é outro meio. É um meio diferente. E a refração vai estar relacionada justamente com a inclinação, um certo desvio desse movimento. Então, vejam. A onda, ela está vindo aqui, só que, ó, mudou de meio. Aqui a gente tinha um meio e aqui a gente tem outro. Mudou de meio, o que aconteceu? Mudou, ó. Teve um desvio. Lembram que aparece muito nos filmes que quando vai se caçar um peixe direto dentro de um lago e se usa, é muito comum ver aquelas lanças, né? Onde vai e pega o peixe, assim. Quem é pescador e sabe como pescar peixe, assim, sabe que tu não pode olhar o peixe e colocar em cima. Ele já sabe que ele tem que olhar um pouquinho acima, um pouquinho abaixo ou um pouco para os lados para conseguir acertar esse peixe. porque ele sabe que quando a luz entrou na água, ela sofreu refração. Por quê? Porque ela mudou de meio. Então, a gente vai ver isso aqui depois também aplicado à luz. Mas é um fenômeno que acontece com todas as ondas. Isso é importante a gente saber. Difração de ondas, então. A difração, ela vai tratar da capacidade das ondas de contornar obstáculos. e aqui também já está um pouco relacionado com aquela questão de como é que eu estou aqui nesse lugar e ali atrás de mim tem uma intérprete de Libras que consegue me ouvir. Ela não está me vendo diretamente, mas ela consegue me ouvir. Por quê? Porque a minha voz é uma onda que consegue contornar obstáculos e ela consegue me ouvir perfeitamente, mesmo não me vendo pessoalmente. Então, o som ele tem essa característica justamente porque é uma onda. então, ela consegue contornar obstáculos e que ao atingir então uma fenda, enfim, algum espaço, no caso aqui a gente não tem uma separação total entre mim e ela, a gente não está, por exemplo, em salas separadas e às vezes a gente consegue ouvir uma pessoa que está em outra sala. Isso quer dizer que existe algum espacinho, seja ele minúsculo, que esse som vai conseguir passar e chegar até mim. pode ser uma fresta numa porta, numa janela, enfim, então isso acontece no nosso dia a dia. Mas aqui eu trouxe então um exemplo, quando a água então está vindo aqui, aqui eu usei a água, mas acontece com o som como eu falei. A gente tem uma fenda, que é um espacinho, certo? Que ela vai passar. Vejam que ela passou e já começou a sumir então um formato um pouco mais circular, com as bordas circulares aqui. e passou. Então ela consegue continuar se propagando. Ela perde um pouco de intensidade, a gente consegue ver que os desenhos aqui estavam bem mais definidos, mas ela ainda consegue seguir adiante. Aqui no segundo exemplo a gente tem então uma fenda menor e ela já começa a ter um formato mais circular. E na última, mesma coisa, uma fenda um pouquinho menor e ela já está com um formato bem mais circular. caracterizando então como se fosse uma nova fonte de uma onda, certo? Então isso aqui vai ajudar a gente a entender como é que funciona o sinal do Wi-Fi na nossa casa. O sinal do Wi-Fi é o que? Justamente uma onda eletromagnética. A gente não consegue ver ela fisicamente, mas ela está lá, presente, senão a gente não conseguiria usar os nossos celulares em qualquer espaço da nossa casa. Bom, então vejamos aqui como se eu tivesse um roteador nesse cantinho aqui da minha casa, certo? E aqui a gente fez uns desenhos como se fossem essas ondas se propagando. E aqui eu tenho toda a minha casa. O que acontece? O sinal passou pela porta ou pode passar por qualquer fresta que seja, certo? Continuou se propagando. Perdeu um pouco de intensidade? Perdeu, né? Porque a onda vai ser muito mais intensa aqui próximo. Então não é à toa que próximo do roteador a gente tem um sinal melhor, tá? E ó, o que aconteceu aqui, ó? Gente, sempre essa onda ao passar por qualquer espaço que seja, ela está sofrendo difração. Então ela consegue passar por esses espaços e continua se propagando. Então qualquer espacinho que a gente vê aberto, aqui no exemplo a gente tem algumas portas, né? Mas qualquer espacinho, isso é bem importante, ela vai continuar se propagando. Em alguns lugares, por exemplo, eu vou usar o banheiro como exemplo especificamente porque geralmente ele tem piso, né? Ele tem, ele é todo forrado, né? Até as paredes, acaba sendo um pouco mais difícil do sinal entrar porque ele é bem mais isoladinho, né? E o que que acontece pra gente melhorar esse sinal? O que que a gente tem que fazer? A gente tem que posicionar o nosso roteador numa localidade mais central da nossa casa. ou um local que a gente usa mais, né? A gente tem que pensar o que que vai favorecer pra que então a gente considerando a intensidade dessa onda a gente sabe então que aqui nessa região central o nosso sinal vai ser melhor porque aqui a gente não tem uma casa um salão aberto a gente tem paredes e essas ondas então vão sofrer difração. Certo, pessoal? Por hoje a gente fica por aqui espero vocês nas próximas aulas e partiu passar. Tchau. Tchau.